Caralho, que draft doido, hein, da Hensker, esse jogo aí pode ter muita kill, velho, o draft da Hensker tá bom. É, só o Amumu ali morre a seis vezes, deixa eu ver, entra aí um bird kill aqui, velho. Não sei se é só do Aegis, mas eu acho que todo o jungle perdeu muito do impacto que ele tinha, por exemplo, o Carioca, eu não acho que o Carioca tá fazendo o que ele tava fazendo no split passado também, entendeu? Mas eu não acho que isso seja do jogador, é mais do meta da jungle atual mesmo, não tá tão pica assim, vamos dizer. Nossa! Caralho! Caralho! E o Flash do Ninja, canalha? O amigo! Ih, coé, mano, coé, mano, tá dando medo dessa porra aí, hein. Um K de Gold já a Hensker na frente, meu Deus. Perdeu o Aralto, perdeu o Aralto. E se enrolar uma patinha no Aegis ali? Tá subindo o Amumu, mano. O Aegis, mano, que isso, o Aegis, ficou doido? Mano... O Aegis ficou doido, o Aegis ficou doido, o Aegis ficou doido, perdeu o Aralto ainda, meu Deus. Meu Deus do céu, tiltou, mano, tiltou. O jogo vai tomando proporções dramáticas, minha família. Eu avisei um pouquinho a respeito dessa Red. Ah, se o Titã morrer... Ô, todas as lanes tá tomando o Diff, Baiano. Nossa, olha o pinto, aquele pinto ali foi God, tá? Foi. Baiano. Ai, ai, homem morreu também. Nossa, meu handicap já foi de bala, por isso que eu vou ter que recuperar nessa vitória da Red agora. Tá esquisito isso aí, velho. Tá esquisito, mano. Vitória da Red. Vitória da Red, não sei se vai rolar, tá ligado? Caralho, será que tão sabotando o GIGO? Meu Deus. Meu Deus, é um plano pra sabotar o GIGO, velho. E o GIGO tá ganhando a lane, igual o Ranger, né? Quando ele jogou, ele tava ganhando o time dele que sabotou todo mundo. 5x5 mid, pela T1. A Red ganha esse daí, tá nessa posição. Ó, o flanco dos Ekkers. Acho que foi meio pá esse flanco aí, não? Foi. E tá solo. Ah, tadinho. Nossa, os caras tão perdidos. Lissandra não te agarra, filho. Acabou. Nem ultou o Evroth, nem ultou. Nossa senhora. Quem pegou o 1.7 fala eu. 1.7 fala eu. Eu? 1.7 fala eu. Cara, eu posso dizer uma coisa? O Evroth, ele tá parcelando a build dele ali, né? Olha, ele tem um pirulito, um livro e uma stopwatch. Caralho, é verdade, é verdade. Sério, é literalmente um item de cada. Olha lá, fechou as zonas agora. Tem mesmo não. TP flanco. Eita, meu Deus do céu. Ah, e a Lissandra não tem um. Eita. Ô, meu pai. Nossa, jogou muito mal a AES. Caralho, o AES jogou muito mal. Meu Deus. Olha o Guigo. Pentakill do Titã? Pode ser, se a Yumi voltar nele, o Guigo joga ainda, pô. Vamos, Guigo. Olha o Titã, onde é que tá? Nossa, errado tudo. Cara, que fight desengonçada, mano. Mano, que coisa horrorosa. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Meu Deus, que coisa feia. Ô, o Guigo limpa, tá? Mano, a Yumi tem que sair do Titã aí com o Guigo, porra. Ele lá carrega junto com o Guigo, velho. O Titã tá só o pó. Caralho, mas ele tá forte também. Eita. Dá pra dar penta. É Brotzil, torre. É Brotzil. Ô, Guigo. Toma. Ué. Ô, Guigo. Nossa, vai morrer. Ô, Guigo, vai morrer sozinho pro drag. Vai embora, Guigo. Nossa. E reset. Olha o AES. O Ninja Canalha. Olha o Ninja Canalha jogando. Nossa, o Titã jogou, hein. Ô, falar pra vocês que o AES não fez nada nesse site, velho. O AES tá perdidinho, cara. Ele só ficou andando pra lá e pra cá. Aí, agora ficou um reset. Mano, essa teamfight, se não fosse o Titã ser muito bom, era da Rindga, tá? Era da Rindga. Dô 100% de certeza. Cara, o Titã carregou solo esse jogo, né? Carregou solo. Ele fechou pra frente, velho. Pra frente. Você já tá de espontâneo. Você já tá de espontâneo. Que isso, tu? O Tulio, se ele só entrar lá, não precisa nem apertar os botões direitos. É só falar pros caras. Ó, nasceu o dragão. Vamos, dragão. Ih, caralho. Ninguém jogou a brote do Titã. Não, mas eles nem... Ó, acho que dá ruim. Não, não, não. O Titã tá sem flash. Caralho. O Titã tá sem flash, velho. Caralho, Guigo. O Yuki tem ult. O Yuki tem ult. Ai, que ultimate horrorosa. Ah, meu Deus. Nossa, mano. E o Ninja Canalha, o Ninja Canalha. Não joga, né? Ninja Canalha não joga. Mano, o Amomô, ele joga muito mal. Caralho, será que ele pega o Aegis? Não pega. Ai, o Mi foi draftada, pensei. Meu Deus, lá vai, hein? O Titã foi 20. Tem wave no mid. Se a Red ganhar a fight, é GG direto, hein? Ixi, pegou, hein? É GG direto. Ó, bolos do Emo. Nossa, ultimo. Nossa, é pinta aqui o do Titã. Pinta aqui o Titã. GG, GG, GG. Não vai dar nem o BDQ, hein? Esse sapato. Pô, mata dois. GG, GG. Olha, não vai dar nem o BDQ desses safados, olha. Cara, ele tá de sacanagem, cara. Olha o Titã gritando. Ah, não. Gritar contra o Academy aí é louço. 40 minutos contra o Academy, Minervi. O cara tá gritando, tá certo isso. Aí, ó, aí, ó. Nosso over... Tem um sonho, hein? Ô, tem sonho. 23? Não tem. Os caras vão nascer, pô. Falta duas kills. Não, eles vão voltar, eles vão voltar. Eles estão voltando, eles estão voltando. Passeio, tá servidinha. Vai bater, vai bater. Bateu, bateu. Bateu, bateu. É, analisado, né? Acho que eu já vi ele no in-house, não. Ô, papai. Ô, papai. Engage no Guigo. Aí, tio Taro. Penta aqui o do Titã, hein? Penta aqui o do Titã. Como é que vem? Já bateu, já bateu. O over de kill já bateu. Bateu, bateu, bateu. Caralho, que coisa linda. GG. Vamos, minha família. E dá a GG mid pra não cair a torre do top, que ainda bate a torre. E o hand... Ah, o seu handcap, oito. Oito tá bom, né, velho? É, alguns vão bater. Alguns vão bater. E sete, talvez, hein? Que o Guigo vai deixar o Erasio da base. Não vai, não vai. Para, para, Guigo. Ah, tá. Oito. Ainda vai bater um ou outro. Tá de boa. E as torres, vai bater o under de torre também. É, não foi o fim do mundo, não. E como eu peguei um ponto set na red, eu tô tranquilo. Até sair positivo. Não é desgraceira dessa, tá bom. É, eu peguei também. E eu peguei um ponto set no over de kill também, mano. Foi bom, foi bom, foi bom. Olha, os caras da Red nem comemora, ó. Tipo, ó, clima de velório, apesar da vitória, ó. Caralho, rapaz. Lembamos 40 mil pra ganhar dos caras que ganham uma coxinha de salário, porra. Olha lá. MVP da partida, Titã mesmo, né? O Aedes, assim, eu nem acho que o Aedes teve um bom jogo, para ser bem sincero, viu, mano? Ele teve muito farm, mas ele demorou muito para entrar no game com a Aedes. Não, não, não. Titã, titã. Ou o Guigo, né, que estava ali ok na hora da sabotagem, né? Mas foi o Titã, foi o Titã. Nas fights, né? Ah, eu também acho. Pode fechar a produção. 57% MVP, titãzada, XSQ dele. Bootcamp do Valorant. Funcionou mais uma vez. Para carregar o jogo, né? Precisou dele, ele carregou. MVP inverso o Bitcoin, coitado dos caras. Mais uma vez. E agora vamos... Eu vi no Twitter aqui que o Gravitar gritou para o Yuki, falando que ele é choker, velho. É true isso, velho. Mentira, mentira. Pô, calma aí, calma aí. Pô, vai chamar... Pô, o cara estava jogando solo até semana passada. Calma aí, calma aí, pô. É mentira isso ou é true, velho? Chamar o cara de choker, velho. O cara estava jogando solo até semana passada. Entrou agora em competitivo. Aí é covardia, tá? Cale. Já pegou no pará. O Thay joga bem com essa Kayle aí, né? É, ele é bom de boneco escala. Kayle, Vlad, ele gosta. Amumu do escuro. Mano, esse Amumu, para mim, está sendo muito bait. Esse Amumu está muito bait, velho. Parece o Mundial do ano passado. O Mundial do ano passado, todo mundo achou que o Amumu era o pique do momento, o pique sensação. Até picar em 20 vezes e ele ter, tipo, 5% de winrate. Aí a galera começou a perceber que não estava dando muito certo. Tá ali, ah. Olha ali, tá ali, ah. Olha o Bolívar. Ah, não. Não vai liberar, não, mano. Não vai liberar, não. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir de Bolívar. Ele vai, ele vai. Não vai, não vai. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Não vai, não vai. Não, não vai fazer isso, não. Ah, não, mano. Ah. Pegou, pegou, pegou. É possível, não. Contra estar ali ainda, mano. Pô, coitado do Thay, família. Olha lá. Ele tem que pegar o level 6 para não tomar o dive, ó. Mano, se ele tomar o dive aqui, acabou, tá? Mano, ele tem que pegar logo o level 6. Cadê o level 6? Ô, o House é muito bom, velho. Ele tentou dar predix, viu? Ah, mas tá morto. Eita! Ele vai pegar o level 6. Mano, faltam quantos minions, meu Deus. Pegou, pegou. Ué? Pegou, pegou, pegou. Não tinha mana, não tinha mana, não tinha mana. Mano, eu acho que ele não teve, foi dedo, tá? Eu acho que não conseguiu o Pai Skill, velho. Eu acho que não teve dedo. Será, velho? Eu acho que tinha mana e não tinha dedo, foi. Eita, pior que o Ranger, ele não faz esse dragon. E esse dragon esfola, tá? Ai, vai dar muita merda. Nossa, que acabou, que acabou. Será que o Javan rouba? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chegou setinha. Ué? Ih, caralho. Opa, opa. Eles são loucos. Ah, mas engage Ranger? Que isso, Ranger? Eita, eita. Opa, mas chegou tudo, sim. Epa! Opa. Opa, quem tá no over de kill fala eu. Eu, eu, eu. Caralho, ele tá amassando. O Tyne tá conseguindo farmar, pô, embaixo da torre. E se subir o volle lá é foda. Ih, caralho. Flash. Ai, o foi. E o Ranger, chegou? Mano, pior que o Ranger flechou, a Renata flechou. Nossa, olha o Gold já, 5k, pô. Que isso, cara? Abriu muito. Ó, Ranger? Ah, mas tô focando. Ah, velho. E o Ranger morre, não. O Ranger morre, ele não tem flash. Morreu. Ah, filho. É, rapaziada. Ó, parangue, parangue, parangue. Vai ser estompe. Nossa, olha o parangue. Nossa, gente, acabou. Aí é foda. Nem um dos dois tem um flash. Esse que é o pai. Nossa. Virou vazio o sangue ali e ele fez a finela também. Que maçã cre, velho. Ô, putz, velho. Ah, não, não, não. Aí ele fez pelo meme, pô. Isso daí é o Zewkri. Vai sair vivo? Não vai. Não. Nossa, olha o flash do Alomu. Mano. Ah, meu Deus. Tinha Alicine open? Tinha. Tá maluco, pô. Que mané Alicine, velho. Que mané Alicine, velho. É, prefere esse vôlei aí, porra. Eu prefiro esse vôlei. Misericórdia, porra. O vôlei pelo menos tanca, né? É, dá um... Tudo morre. Ih, ó o Engage. Isso! Ai, o Walsh. Era um plano, era um plano, era um plano. Opa, mas mataram. É bom, o povo é de kill isso aí. Nossa, dois TP? É dois TP. Vai matar o Whis. Boa, matei. Matanunca, Matanunca. Nossa, vai chegar o Paranga aí, vai rasgar. Aqui é GG, hein? Nossa, o Tem. O Tem. Ai, o time de tudo. Que coisa horrorosa. Aqui acabou, aqui acabou. A parte boa é que não tem Baron ainda. Ah, presente, presente, presente. Aí pode ter mais kills, pode ser o Over, pode ser o Over, pode ser o Over. Presente, presente, presente. Ou, vou falar pra vocês que todo mundo errou o time do Flamengo ali, vocês viram isso? Eu vi, eu vi. O Tai errou o time da Uchi. O Ranger errou o time. O Toots. É o Toots. Nós estamos falando muito sobre o Ranger e tal, do pick de vôlei. Lembrando que o Tei escolheu a matchup, tá? De Keio contra a NAR. Muito válido ressaltar. E ele tá 40 de farm atrás e passou desde, tipo, 10 mil de jogo, ele tá 40 de farm atrás. Passando aqui rapidão, gente, pra agradecer. Todo mundo que tá dando a moral aqui no canal, deixando um like, deixando um comentário. Todo mundo se inscreveu. Tamo quase chegando, hein? Tamo quase chegando na nossa meta aí de 100 mil inscritos. Se você não se inscreveu ainda, dá essa moral, dá um cliquezinho aqui. Dá essa moral pro editor. A galera tá trampando muito aqui no canal. Tamo quase chegando nos 100 mil inscritos. Também quem puder aí deixar um comentário qualquer aí. É F Ranger, Volta Ranger, faz o P, faz o L, qualquer coisa aqui nos comentários e deixar o likezinho também. E já já vamos bater nossa meta mais uma vez. Tamo junto, rapazes. Muito obrigado pela moral. Caralho. Hashtag Volta Guiongô. Que isso, meu pano? Nossa, essa daí é pesada, hein, velho? Caralho, gente. Calma, calma, mano. Meu Deus. Guiongô é roleplay já. Pode ser Volta Sting, né? É, Volta Sting eu até aceito. Guiongô deixa ele lá. Olha os caras, o Ranger ficou maluco, pô. O Ranger ficou louco. Olha o Ranger jogando. Mano, é Baron agora, né? É Baron, acabou o jogo. Entrou, ah, ah, ah. Olha a risadinha, a risadinha dele. A risadinha dele. Ele deu uma risadinha ali, muito sem graça. Foi o que eu falei com o Baiano. Acabum não vai saber terminar tão rápido assim, mas pelo Ranger ele vai saber terminar rápido. Esse Baron já acabou, inclusive, porque o Parang vai levar tudo. Ele leva tudo. Ah, o Ranger não sabe perder de pouco, mano. Olha aí. Olha aí. Fazer. Pronto. Ele tá querendo, olha lá, olha lá. Eita, lavada a bandeira. Acabou. Ué, mas... Ué? Ué, o cara tava na base, o Tai tava na base, mano. Pera aí, o Oz não ultou, não se deu W. O Toots não se ultou. Que porra é essa? Mano, tá rolando boicote, velho. Mais um boicote? Mano, eu voto por um reset. Tira todo mundo do competitivo e coloca... Reseta tudo. Eu voto, eu voto. Começa com o zero? Começa com o zero. Sim, sim, sim. Começa com o zero. Rolar um draft NBA, não? Tipo, cada time vai escolhendo um por um os jogadores? Sim. Eu voto nisso. Olha, o cara, eu tô o Ranger. O Tai, eu tô o Ranger. Coitado. Cara, eu falei no Toots de Lissandra, velho. Eu não gosto do Toots. Nossa, o Isley morreu, mano. Ih, morreu. Ô, se voltar, se voltar é o Verge Kill. Se voltar é o Verge Kill. Voltou, 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 voltou. E eu estava lá, né? Possivelmente. Nossa, olha o Parang, filho. Rasgando. O Parang ganhou o jogo solo. É impossível ele morrer e ele ganhou solo. O que eu falei? Só pelo que aconteceu no top eu falei, rapaz. Ele quer Parang e o V9. Ah, o Parang tá de PD, pô. PD ali, aí... Morre mais um, morre mais um. Boa, boa. O Verge Kill, o Verge Kill. Boa, porra. Bateu, bateu, bateu. Mas eu perdi tudo, então eu falhei. Tá bom, tá bom. 0,6, 0,5. Caralho, rapaz. Só te dar lá, ok? Gostaria de publicamente expressar minha tristeza com alguns jogos de hoje, mas minha felicidade. Hoje, oficialmente, tripliquei minha banca. Oficialmente. Caralho! Caralho, velho. Caralho, dia histórico, dia histórico. Tirem uma print disso, rapaz. Isso aí vai virar NFT. Tirem uma print disso. Isso daí vai virar NFT depois. Reboltinha triplicando a banca. Isso é um dia histórico para o League of Legends brasileiro. Ah. Só hoje, só hoje. Por um 2.100 reais. Caralho, presente, 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 presente. Caralho, rapaz. Esse é o resultado. MVP da partida, parangue, né? 100%. 100%. Falei lá no top lá o tanto que ele botou de gap lá, mano. Ele, no momento que ele fechou o It's End lá, eu falei. Aqui acabou. Porque já não tinha mais nenhum... Deu mais de 25 kills, não deu não? Deu, né? Deu, deu, deu. Deu 28, eu acho, 29. Cara, sabe o que é o pior disso daí? A gente tá vendo aqui, foi uma parada paia. O Oz e o Ranger na estreia perder dessa forma. Próximo jogo é Fúria. Depois do Ranger ter perdido dessa forma, ele vai passar em frente os jogadores da Fúria. Em frente. Nossa. Imagina o clima, o clima. Vai passar velho aqui, boa sorte aí. Ele vai falar, se o culpado era eu, aí os outros quatro vão virar e falar sim. Pelo que tá parecendo agora, sim. Você era o culpado. Nós estávamos certos. Caralho, coitado do Ranger Rapaz. Que situação, cara. MVP Inverse foi quem? Thay. Será que foi o Thay? Não sei, né? Eu acho que eu tô. Eu acho que é o Toots. Eu não acho que vou lutar errado. Mas o Toots, o Toots nem fez nada, pô. Ah, então. Por isso mesmo, é? Pô, teve o Oz e o Oz dando aquele flash no meio de cinco pessoas ali em cima, pô. Não, mas o Babi é o Babi, pô. O Babi ele é fofinho. Tá passando pano aí, tá passando pano. É o Babi, pô. O Babi é de boa. Esse resultado foi sensacional para quem? Para a torcida da Laude, tá? Com esse resultado aí, a Laude ainda vai se manter hoje na zona do playoff. Não. Pô, todos os confrontos estão sendo bons para a Laude, menos eles ganhando. Exatamente, mano. Tá tudo dando certo para a Laude, rapaz. Todos os resultados estão encaixando perfeitamente para a Laude. Só tá faltando o resultado deles. Só tá faltando a vitória deles mesmo para combar tudo. Porque tá tudo dando certo, velho. Já tem duas semanas que dá o melhor resultado possível para a Laude. Duas semanas seguidas. E a galera vai dar MVPVS para o Thay mesmo, né? Ou para o Ranger. Não, o Ranger... É, galera não... O Ranger ficou 0 barra 7, não ficou? 0 barra 7. Era o 0 meia. 0 meia. Ele era o 0 meia? Porra! Era o 0 meia. Do Tropa de Elite lá, ele era o 0 meia. O 0 meia era o mais hypado, não era? Era o 0 meia. Não. É o 0 meia. O 0 meia acho que era o mais troll. A bandoleira. A bandoleira de quem? Que não colocava a bandoleira? Ela é do 0 meia. É o 0 meia, né? Cadê a bandoleira 0 meia, filha da puta? Caralho, velho. Saudades. Vou ter que assistir Tropa de Elite, inclusive, depois. Olha o draft dos caras do Late Game e da Liberty aí, ó. Jinx. Ah, Jinx e Lulu. Para mim, a única forma da Liberty ganhar um jogo é isso aí. Jinx e Lulu. Tá aí tentando levar para o Late Game agora. Caralho, o Crash é o Diário. Ei! Dá para confiar, hein? Não dá, não, pô. Mano, isso daqui não foi muito esquisito, não. Um time blindar, Lissandra, e o outro responder Diário. Acho que esse tipo de coisa é só no Brasil, sério, mano. Ih! Ih! Ah! Não, mata, não, mata. Nossa. Uma close, tá? Nossa, ele vai perder essa wave toda, não? O Kone tem que ficar ali. É, perde, perde. É, tem que ficar, tem que ficar, pô. Na real é que ele toma dive, eu acho. Se ele ficar naquela wave ali, toma dive, 100%. Pico, meu Deus, ele paga o grafone. A ganância, a ganância mata o homem. Se bem que, galera, ele sabe de algo, tá? Nossa. Não é possível isso aí que aconteceu, não, é? Mano, eu só não entendi por que eles esperaram tanto para ir dar o dive. E ninguém vai subir para ajudar ele, velho. Não, eu estou trocando barricada no mid, foi bom poupar a fúria. Barricada mid. Trocou uma kill e dois brick para o barricada, nem barricada mid. Nem barricada mid. Só o Drake, vamos ver se vai conseguir dive ao bot. Não vai. Acho que foi o da Pen, Revolta, que eles roubaram o... Ah, é verdade, o da Pen, eu entrei na vitória da Pen. Eu não entrei no Over. O que eu entrei no Over foi o da Red, que bateu. Ah, tá. Olha lá a parte da fúria, olha a parte da fúria. Nossa, matou. Ai, eu vou ver que o Over de que bateu, hein? Tamo em Over 22, hein? Over 22 é safe aqui. O Night Shell, ele nunca usa Samo, né, né, cara? Ele tem alguma coisa contra a Flash, velho. Ele saia vivo aí, tranquilo disso. Quem da Liberty vai carregar esse jogo, Bahiano? Matsukaze. Só Lulu, né? Sim. Só ele? Pior que a única esperança é ele. Repete de novo isso, só para... Matsukaze, penta kill. Ah. Ai. Ai, o Matsu ali não tem Samo, né? Acabou. Morreu, morreu. Olha a boda. O Waze acaba me fuder, o Waze acaba me fuder, pô. É Insta, é Insta, pô. É Insta, Zica, é Insta. E eu caí nesse bait ainda, velho. É. O Waze ainda faz gente sacanagem isso daí, viu? Na maldade mesmo. Nossa, o pior é que se joga na side contra a Liberty, os guerreiros ficam perdidinhos, né? Meu Deus, olha o Crashel. Ai, meu Deus. Nossa, errou tudo, errou tudo, errou tudo. Ele vai tomar o flanco do boot. Crashel? Meu Deus do céu. Meu Deus. Pô, isso que ele tava jogando bem, né? Imagina se estivesse jogando mal. Caralho, o Kut, o Kut que é LOL, hein, mano? Olha, olha, uh. Ó o Matsukaze, pega o reset ali no N? Nossa, não conseguiu. Ah, ele não vai voltar, ele não vai voltar. É, rapaziada. Acabou, acabou, acabou. Eu falei pro Baiano que era impossível essa Liberty aí ganhar. Eu falei também. Tanto é que eu peguei a fúria, eu peguei fúria. Perdidinhos, cara. Olha que draft bom, mas não sabe jogar, não consegue, mano. Ó o Matsu no mid. Porra, mano. Não gostei nem um pouco dessa build do Matsu, velho. Nem um pouco, nem um pouco. Pô, não tá rolando aqui, não tá rolando nada, né, mano? Tá meio paradinho, né? Tá ruim esse over, né? Até o Titã no chat aí, ó. Essa LW aí foi roleplay. Tudo foi roleplay. Aí, ó. Você não queria rolar aqui, ó. Olha o Envy se matando. Caralho. Olha o Envy já, viu? Esse cara tá maluco. E ele vai sair vivo, meu Deus! Não, se ele sair vivo daí, ele se colache demais. Olha a ult do GP! Matou, matou. Matou, matou. Oi, os cara tão jogando lá em cima. 3v4 no barão. Bota a câmera lá, cara. Olha, Vinny, ficou doido. Na fonte, a sacanagem já. E os cara parou o barão, tá? Os cara da Miners, da Libet parou o barão. Mano, tá muito bom esse jogo. Flash Charm, Flash Charm. Cheezy, Flash Charm, Flash Charm. Ó, aí, ó. Será que mata? Mata, mata. Mano, ele vai ter outro W. Meu Deus do céu. Mano, foi muito bom esse jogo pra Liberty. Meu Deus, a Furi tá tronando. Para o da Liberty. Não, mas o Gucci rouba. Meu Deus. Meu Deus, deu Liberty. Caralho, deu. Que isso? Calma lá, calma lá, que eu tô no game. Meu Deus. Só faltou o Matsukas e o Infinity Edge agora pra eu tá feliz. Ó, o Verge Torre bateu, o Verge Torre bateu. Ih, que coisa linda. TP Flank, TP Flank, TP Flank, TP Flank. Nossa, dá pra TP Flank. A Lulu já vai correr. Caralho, 3 no Flanko? Acabou, acabou, acabou. Ah, não vai bater o Verge Torre, velho. Ah, acabou, acabou. Mas os Drake já bateu. Nossa, ô, mas aqui foi coisa linda. Porque esse Barão aí só serviu pra bater o Verge Torre. Os caras não vão conseguir limpar essa wave, né? GG, 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 GG. Caralho, 0-3-0 de Jinx e Lulu, velho. Feio, né? É, guys. Esse time aí já guivou, já, pô. Eu acho que o time da Liberty, a meta dos caras é ficar em sexto, tá ligado? É o que o Minerva falou. Eles não querem time pra ser campeão e também não querem ficar fora do playoff. Os caras entram querendo ser sexto. E é exatamente onde eles estão agora. Então, presente. O time tá fazendo o que foi feito pra fazer. Tá em sexto. O time da FURIA jogou bem, velho. Não foi FNB de ife esse jogo, não, tá? Não foi mesmo, não. O resto do time que jogou. O time jogou bem. Acho que até os 25, a FURIA mandou muito bem. Mas depois disso, eles pararam muito, né? Até os 23, mais ou menos, 25. Acho que eles ficaram perdidos, talvez. Não, acho que eles estavam jogando muito na side mesmo, né? Achei que o FNB e o Envy estavam jogando bastante na side, tá ligado? Um 3-1. Aí o jogo ficou meio... Farming. MVP da partida, Gucci. Mano, o Gucci jogou pra caralho, hein, mano? Nem vi o frag dele, mas deve ter ficado com o frag bom também. Jogou bem, jogou bem. Ah, não, o Gucci tá jogando bem desde que entrou, né? Desde que boicotaram o Ranger que esse cara virou um deus, rapaz. 81% votação de MVP e é ele mesmo, não tem o que fazer, não. O Envy jogou direitinho também, fez altos bait com essa Lissandra dele, mas... Pelo que parece aqui, rapaz, me dói o coração falar isso, tá? Mas pelo que me parece, o Ranger era o problema, viu? Ai, caralho. Nem abriu aspas, nem nada. Passou uma vaselina... Que isso, que isso, que isso. Nem passou vaselina e já chegou rasgando, já. MVP em vez da partida, Crashel ou Matsu, eu não sei, rapaz. Talvez o Crashel mesmo não acertou um charme. Tudo que ele tentou no jogo deu errado. Feio demais, feio demais, mano. Nossa, Azir, primeira rotação. Mano, aqui a Maynard perdeu, tá? Perdeu não, eles ganham, eles ganham. Ganham não. É, Jinx e Azir e Lulu, mesmo time. O que eu falei sobre a pênis no último jogo, é a mesma coisa. Velho, meu Deus do céu, quando... Mas é a INTZ, mas é a INTZ, Minerva. Não, mas mesmo assim, cara, não tem como. Isso daí quebra qualquer realidade, qualquer... Sei lá, entendeu? Orne na mão do Doran, é só isso. Orne na mão do Doran e pega um... Ah, eles baniram Jarvan. Viego pro gato. Viego e Orne. Vai, vai, vai. Ah, meu... Jace! Aí, não, mano. Zero por cento de vitória, Jace. No CBLOL. Monguivar, será o Drake ou não? Vamos lutar sem ele. Opa! Mano, o Ian poderia colocar esse arauto aí no bot, hein, velho. Bota o arauto bot, menino. Bota, solta o cachorro. Nossa, olha, esse cara já... A INTZ já perdeu antes de jogar. É, eles ficam nesse... Eles perdem antes de jogar, ó. Olha lá. Mas dengage não dá, mas dengage não dá. Ah, o Yamp foi de hippie. Yamp não. O... Ridan. Caralho, velho, mas... Ó o N, o N vai rasgar, o N vai rasgar. Ó o Insec ele agora, de ladinho. Insec? Caralho, de esse que lado, tá? Safe, safe, safe. É, guys, assim... Nem vai dar uma vez de Drake, tá? Não mesmo. Entendo, entendo vocês não acreditarem muito na INTZ. Tá vendo aí como é que é, bota? Agora que você fala isso? Compreendo, compreendo. Eu falei, não entro nessa INTZ nem por um caralho. Ó, e você vê que o World nem dá essa coisa toda, tá ligado, ao World. Só que os caras só não querem jogar. O Minerva, você que tava naquela cage, que era toda cagada, no último. Mas vocês não jogavam mal assim, não, velho? Jogava. É porque não tá recente. Não, mas vocês... Era tão ruim quanto. Não, mas vocês não ficavam assistindo o jogo? Ficava, ficava também. Acabou o game, acabou o game. Ficava também? Ah, pô, então, meu Deus. Só porque não tá recente, entendeu? Era de dois anos atrás. Você falava que os caras tinham raça e não sei o quê, porra. Caralho, que time é esse? Rapaz, a INTZ é o único time que eu não espero nada deles e eles ainda conseguem me surpreender negativamente. Me decepcionar, tá ligado? A INTZ é o time que eu não espero nada deles e eles conseguem me decepcionar comigo não esperando nada. Olha. Eita, eita, esse mid. O gato morreu, o gato morreu, tá sem nada. Mas morreu pra esse cara bater, né? Ih, bateram. Opa. Nossa, o ult da Renata. Mano, o Celo não flashou, nossa Renata. Caralho. Ei, 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 ei. Não, só espetávulo, só espetávulo. Olha o Penta que eu falei, olha o Penta que eu falei. Não dá, Azir é muito forte, pô. É forte demais. Caralho, o Azir é muito forte, filho. Ô, o Celo aí trollou demais. Cronômetro, vendaval, flash. Nossa, o Diogo, você vai morrer ainda. Que isso? Nossa, os caras vão pro barão, pô. Cabou, 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 cabou. É coincidência... Parado, 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 parado pra isso. Aí acabou, tá ligado? É. Parado, parado, acabou. O cara fez uma pergunta aqui capciosa, hein? Eita, peraí que vai ter treta. Nossa, errou o W nas férias. Aí é muito feio, pô. Nossa, muito feio, filho. Tá vendo? Nem vai ter Drake. Os caras tão perdidinho, pô. O cara não consegue nem limpar o ele, né? Só limpar o ele, meus guerreiros. Ó, tá lá. Nossa, o Cê Renata foi muito bom, porra. Caralho, o Cê Renata. Eita, pegou no 5. Achei 4, 4, 4. Caralho. Foi em 4. Mano, só tem que ter mais um Drake, mais nada, pô. Outro daí. Eles vão givar. Os caras tão tronando. Olha lá, o que é isso aí no mid, velho? O que é isso? É no Open. Open Nexos. Open. Olha o Celo. Ficou doido. Mano, o Celo, meu Deus do Celo. É esquisito esse aí que ele fez. Mano, a NTZ vai pegar o Drake, será? Cara, que porra de jogo é esse, mano? Mano, se a NTZ pegar o Drake... Ih, caralho, o Ridan! Ai! É que tem BTP, tem BTP. Ele tem que dar BTP logo, velho. Que os caras vão fazer. Mano, tudo na mão do Yamp. Vai, Yamp! Caralho, perdeu todo mundo! Pô, deu a NTZ aqui, não? Não, mas perderam. Olha os caras com medo, querendo guardar cadeia. Não, mas é 5v4, 5v4. Olha o N, flechou. Olha o Jockster! Caralho, o Jockster! Holy... Meu amor! Mano, epa! Meu Deus do Céu. Bafinho é 50, 50. Tem que matar o Duran. Se for pro Bafinho, é 50, 50. Meu Deus do Céu, cara. Não é possível, mano. Bafinho é 50, 50. Nossa Senhora, eu não acredito! Não existe isso, não existe. Mano, se for pro Bafinho, fudeu, cara. Mano, o Céu foi pego duas vezes seguidas sem fazer nada. Olha o Ridan. Meu Deus. Olha o Yamp. O N saiu bem, o N saiu bem. E aqui é barão, né? É barão, barão da Miners, não? É barão da Miners aqui. Caralho, gente. Tudo é 50, 50, cara. Tudo é 50, 50. Não existe nada... Mano, quando você tava no CBLOL, você pensava isso também? Não necessariamente, porque o meu time, ele... Assim, era bem ruim, né? A ponto de não ser 50, 50. Não, tipo, mas é... Sim, o meu time era pior do que esses dois aí, exatamente. Caralho, né? Foda. Esse que é o triste. Eu perdi contra os dois, se você quer saber. Perdi contra os dois. Deixa quieto. Caralho, eu acho que o ponto não era nem esse, né? Não quero perguntar nada não, mas tá certo. Antes que todo mundo do chat fale, sim, eu perdi contra os dois aí. Esses dois venceram contra mim. E o Django ainda, Dada Miner, disse que era pra eu aposentar. Nossa, é verdade. O gato. O gato, né? Tomou o Trash Tau do gato. Ó o Yamp, o Yamp quer jogo. Nossa! Mano, o Jockster, ele quer game, velho. Ele tentou, ele tentou, mano. Ele tá tentando. Aqui não deu, mas ele tentou. E o Yamp? Ó o Yamp. Mano, o que que o Yamp tá arrumando? O que é os dos férios? Escuta. Caralho, foi bom, mano. Ele errou todas as pedras, pô. Não, mas você viu o bicho dele, pô? Pelo amor de Deus. Ih, aqui é o GG, hein? Celo vai pegar reset e GG. Acabou, acabou, acabou. Big Mikas. Ah, acabou, acabou. É, rapaziada. Acabou. Foi bom quanto durou, hein? Muito bom. Não foi, não. Bateu o over de Drake, pô. Já tá bom demais. Bateu, né? E bateu o over 34 também. Bateu, bateu. Peguei. E torre? Bateu torre ou não? Não, né? Torre não. Ah, torre não. Pô, será que é GG mesmo? É GG. Ficar tá meio low, não tá, não? GG, GG. Você viu o vídeo da Thalia? Vi, vi, é. Complicada mesmo, né? Só tem uma torre ainda no Nexus, velho. Vai, Amp. Dá a tua vida e limpa a suave, cara. Meu Deus, tá salvando. Cadê agora? Ó o Mikão. Acabou. Pô, bateu. Bateu bastante coisa até aqui, pô. Até que foi bom, até que foi bom, né? Parecia que ia ser um estompe, mano. Depois deu uma pegada e depois virou um estompe de novo. Caralho, que sinistro, mano. Que sinistro, mano. O jogo é tenso, né, Vontinha? Você passou um tempo lá na Suíça, perdeu a noção da realidade. Agora volte pra realidade. Toma aí a nossa realidade aqui. Enquanto você tava lá na Suíça curtindo, vendo aquelas belas paisagens, a gente tava aqui vendo isso daí, ó. Esse daí que era a nossa vista aí, todo dia a nossa vista. Bem-vindo de volta à realidade do nosso servidor, à nossa realidade de gameplay aqui, ó. Que situação, viu, rapaz? E olha, a Laude teve mais ou menos sorte, né? Porque o Flamengo também não ganhou. Porém, a Laude agora, a Miners... Ih, caralho, a Laude vai ficar ali em sexta e sétima empatada, hein? Porque amanhã a Miners joga... Contra a Rensga, mano. Amanhã a Miners vai passar a Laude. Não, 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 não. Você tá vendo errado, você tá vendo errado. Ué? Amanhã a Miners joga contra a Red, velho. Ah, caralho, é verdade, é verdade. Amanhã contra a Red, então, tô fudido. Amanhã é Pen contra a Rensga, é verdade. E a Laude amanhã contra a Kabu. Ih, caralho, amanhã é... Dudão contra a Laude amanhã? Caralho, true? Caralho! Dudão contra a Laude amanhã, hein, velho? Nanicos, quem lembra? Quem lembra do primeiro jogo dessa fase? Nanicos, Nanicos. Amanhã tem a revanche. Quem fez isso foi o Dudão, não foi? Foi o Dudão, porra. Meu Deus do céu. MVP da partida, rapaz. Acho que foi o N mesmo, né? É, N. Voltando o N, pô. O Azir ficou gigante, deu umas espetadas. 40 mil de dano do Azir. N, N, N. MVP. 40k de dano do Azir, mano. E o Doran, que parece que não é troll de Jaycee, não. Parece que ele sabe o mínimo ali, né? Ficou dando pouquizinho, né? Juntando com o time e tal. Foi de boa, né? Não me assustou negativamente, não. Então, mas foi o que a gente falou. Você falou, ah, mas é Jaycee, não sei o quê. Mas é contra a NTZ. A NTZ não vai punir o Jayce, tá ligado? MVP Invest. Sabe a votação de MVP Invest? Coloca a própria NTZ, produção. Coloca aí, coloca. A própria NTZ, bota o símbolo da Org. O da Rensga é o Bitcoin, né? MVP Invest da Rensga é o Bitcoin. MVP Invest da NTZ a partir de hoje. Não tem porquê da MVP Invest para os jogadores, rapazes. Porque o time já tá eliminado, né? A NTZ aí, pra quem não sabe, já está desclassificada do campeonato. Joga apenas para cumprir tabela. Caralho. Caralho, os caras... Mano, eles chegaram na metade do campeonato já desclassificado. Já pensou que roleplay? Ei, os caras já estão de férias. Rapaziada, a gente tá em julho. Os jogadores da NTZ estão de férias até fevereiro. Caralho, mano. Que isso, velho? É um plano. Eles tinham um plano. Mano, eles tinham um plano, velho. Eles tinham um plano. Que isso, rapazes? A gente tá em julho, cara. Os caras estão de férias até fevereiro, mano. O que que é isso? Sete meses de férias. Sete meses de férias, velho. Aí não dá, velho.